Eu era louro cabeludo Louro cabeludo de regata? Não, regata eu não usava muito não Eu acho que eu tenho uma foto minha adolescente de regata Eu não usava muito regata não Eu usava muito Eu tive uma fase meio punk, meio grunge Eu queria ser tudo Você queria ser grunge e farofa? É, eu tive banda meio grunge Mas você se vestia meio Não dá pra ser grunge no Rio de Janeiro E nem farofa Porque é muita camisa preta Mais ou menos Mas é porque eram redutos Na minha época, Jacarepaguá, por exemplo Tinha galera que despencava pra ir pro garagem Lá no centro e tal Circo Boa do Ouro E tinha galera que ia pra uma Uma veterinária em Vargem Grande Que à noite Virava uma casa de shows E aí tinha uns shows de rock Banda cover de Led Zeppelin E tinha uns shows que de repente Pareciam uns caras lá pra tocar Tipo, o Jimmy Cliff já tocou lá Num pós-show Tipo, ele saiu de um show na Barra E aí foi parar lá no... Porra, qual é o nome do lugar, caralho? Não é o Elan É, esqueci o nome agora Mas enfim, foi parar lá Que é esse lugar em Jacarepaguá Que é no meio do mato E ficava um cara com um gnome Com um telescópio Numa fogueira Mostrando os anéis de Saturno no telescópio Tipo, era um lugar louco Em Jacarepaguá É uma galera cogumeluda E era uma galera meio do rock Tinha uns shows de bandas de punk rock Os festivais de rock lá O dono tinha uma banda Ele era dono desse lugar Que era tipo uma fazenda Ah E aí, à noite E tinha um palco Tinha sinuca e tal E tinha pet shop Tudo isso Então, tipo, a plateia ficava em frente A pet shop, as lojinhas O lugar onde ele atendia os cachorros O lugar para dar banho E aí, só que era um lugar aberto Cheio de árvore No meio de Vargem Grande No meio do mato Então a galera de Jacarepaguá Ia muito para lá Entendi Era o de estoque carioca É, mas não era uma onda meio de estoque Porque era só banda cover Eu tinha uma banda cover E você deixou uma banda Vou revelar isso aqui O Serguei aparecia nesse lugar? O Serguei já tocou lá Eu estava no outro dia Eu estava com uma dúvida O Serguei não tem música própria, né? Tem? Como assim? Você nunca ouviu Rolava Betânia? Não Porra, trabalho de casa Sério? Você nunca ouviu Eu sou psicodélico Ele tem umas músicas foda, velho Eu sou psicodélico Eu sou psicodélico E Rolava Betânia Então ele tinha um trabalho autoral? Tinha, super Eu sempre achei que ele era só cover Não, ele tinha Você pode ouvir mais episódios Aqui no YouTube Ou em todas as plataformas digitais Não, ele tinha um trabalho autoral? Ou em todas as plataformas digitais Não, ele tinha um trabalho autoral? Não, ele tinha um trabalho Higher